Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. A leitura do relatório da comissão que analisa a reforma da Previdência começou na manhã de hoje na Câmara dos Deputados. No início da tarde, os parlamentares fizeram uma pausa na leitura do texto para votar outras matérias em plenário. Até o momento, a leitura do relatório ainda não foi retomada. Veja agora na reportagem de Paulo La Salve alguns pontos já apresentados do texto, que tem mais de 200 páginas e traz novas regras para aposentadorias de trabalhadores urbanos, rurais, professores e policiais. Antes de começar a ler o relatório da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, o deputado Arthur Maia anunciou uma idade mínima para policiais se aposentarem no país. Conseguimos construir um avanço muito significativo, porque já iniciaremos na promulgação da PEC com os policiais estando já com a idade mínima de 55 anos, válida para homens e para as mulheres, e sem nenhum tipo de pedágio e sem nenhum tipo de carência. Já na comissão, o relator explicou como vai funcionar a regra de transição com a idade mínima progressiva para homens e mulheres se aposentarem. Todo mundo que está no mercado de trabalho poderá entrar na regra de transição. As mulheres só poderão se aposentar a partir de 53 anos e homens a partir de 55 anos em 2018. Quem não tiver o tempo de contribuição completo, que é de 30 anos para mulheres e de 35 anos para homens, terá de pagar um pedágio de 30% sobre o período que faltar. Já a partir de 2018, a cada dois anos, esta idade mínima vai aumentar um ano, até chegar a 62 anos para as mulheres se aposentarem em 2036 e 65 anos para homens se aposentarem em 2038. Nós teremos uma reforma boa que vai proteger o aposentado para continuar recebendo. O próximo aposentado receber, a Previdência não expulsar do orçamento do governo a saúde, a educação, a infraestrutura, as emendas parlamentares, o jovem, o doente, o idoso. Com isso, nós estamos assegurando tudo isso e fazendo uma reforma para 20, 30 anos. É uma maravilha e com isso, os investidores brasileiros e internacionais farão fila para investir no país, retomar fábricas paradas. O relatório mantém a idade mínima de 65 anos para homens se aposentarem. Para mulheres, a idade vai ser menor, 62 anos. O tempo de contribuição mínimo é igual, 25 anos. Já o tempo de contribuição para receber o benefício integral vai ser de 40 anos e não 49 anos, como estava previsto na proposta original, obedecendo ao teto do INSS. O benefício de prestação continuada continuará sendo de um salário mínimo, mas, a partir de 2020, a idade para idosos de baixa renda solicitarem o benefício vai aumentar de forma gradativa dos atuais 65 para 68 anos. Trabalhadores rurais terão de contribuir por 15 anos para se aposentar e ter idade mínima de 60 anos no caso de homens e 57 no caso de mulheres. Já professores e professoras poderão se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. Outra mudança é na aposentadoria. Ela poderá ser acumulada com a pensão, por exemplo, mas o valor final não poderá ultrapassar dois salários mínimos. Os próximos passos na comissão são a discussão do relatório do deputado Arthur Maia e a votação do parecer. Acordo entre governo e oposição prevê que essa votação deve ocorrer na primeira semana de maio. A informação que acabamos de receber é que a leitura do texto da proposta está sendo retomada neste momento na Câmara dos Deputados. O presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, vem ao Brasil na próxima semana em visita oficial. Atualmente, o comércio entre Brasil e Espanha chega a 5 bilhões de dólares por ano. O encontro entre os presidentes Rajoy e Michel Temer, aqui em Brasília, deve estreitar as relações econômicas e atrair mais investimentos para o Brasil. Haverá, no dia 24, uma reunião entre o presidente do governo espanhol e o presidente Temer, aqui em Brasília. Eles vão se reunir e vão tratar das questões que dizem respeito aos dois países. Basicamente, o estreitamento dos laços de cooperação econômica, de cooperação política, algumas questões que dizem respeito à participação tanto da Espanha quanto do Brasil nesse processo de aproximação entre Mercosul e a União Europeia. E para nós, brasileiros, é muito importante, porque isso vai abrir mercados da União Europeia para os nossos produtos, facilitando, portanto, novos investimentos, criação de emprego, a exportação como um dos vetores fundamentais da nossa retomada do desenvolvimento. E o subsecretário-geral de Assuntos Políticos Multilaterais, Europa e América do Norte, falou também sobre os atos e acordos que devem ser assinados pelos presidentes do Brasil e da Espanha. Esses atos estão no âmbito da promoção de investimentos em infraestrutura, transportes, cooperação na área de comércio e investimentos também, um ato assinado pelo MIDIC, nesse caso. O Ministério da Integração Nacional vai assinar também um ato de cooperação na área de recursos hídricos e pesca. Alguns atos de menor hierarquia que vão ser assinados entre instituições na área de desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação, por exemplo, entre a FAPESP e congêneres espanholas, entre a FINEP e congêneres espanholas também. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está nos Estados Unidos e falou com exclusividade à equipe da NBR após entrevista coletiva na sede do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Paola de Horti tem as informações. Eu estou aqui em Washington nas reuniões de primavera do FMI do Banco Mundial e eu converso agora com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro, o senhor poderia falar um pouco mais sobre quais os objetivos da sua visita aqui a Washington? Bom, em primeiro lugar, é relatar às autoridades de outros países, aos investidores internacionais, tudo o progresso da economia brasileira no último ano. É uma economia que está crescendo, uma economia que aprovou um teto na evolução dos gastos públicos e que está agora discutindo muito a sério e tocando em frente com a reforma muito abrangente da Previdência Social. Resumo, o Brasil está fazendo as reformas que são necessárias para assegurar que nós teremos um crescimento por um longo período. E o crescimento já está voltando. A confiança já volta à economia brasileira. Isso é que é importante. O senhor sente, então, que a expectativa dos investidores também melhorou? Ah, sim, não há dúvida. Hoje, a visão que você tem do Brasil aqui é muito melhor do que a que, por exemplo, encontramos aqui em setembro do ano passado. Muito obrigada, então, ministro, pela sua participação aqui na TV NBR, de Washington, nos Estados Unidos, Paola de Hort. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.